E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Charts, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe trago pra vocês aqui uma reação, um react do novo filme aí, Bill e Ted 3, Encare a Música. Filme com Keanu Reeves, né, pra quem não lembra, e o Alex Winter. Vamos ver como é que tá esse trailer e bora pra reação. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda demais a gente crescer aqui no YouTube, beleza? Então, 3, 2, 1, bora lá. 25 anos atrás, você jogou um concerto em frente do mundo inteiro. Um mês atrás, você jogou em Barça, Califórnia, por 40 pessoas, a maioria das pessoas lá estavam por uma noite de taco de dois dólares. Bill e Ted, o que você teve que dizer para você? Seja excelente para um outro e partidão, rapazes! Claro, é legal. Não deu mais... Você está disposto a unir o mundo e salvar a realidade como a gente sabe. Bill, nós passamos a nossa vida toda tentando escrever a canção que unir o mundo. Por que não podemos apenas ir para o futuro quando temos escrito? Uou! E levar de nós mesmos! Mas não é isso que está roubando? Como é isso que está roubando, se nós estamos roubando de nós mesmos? Ah, que legal! Eu vou mostrar para mim também. Não há jeito! Não há jeito! Como você gostou da nossa canção? É um pouco do lado escuro, mas você sabe... Você sabe... Mano, é muito curto, eu queria mais, velho. Bom, enfim, vamos falar aqui desse filme, tá ligado? Desse trailer. Para quem não está ligado, Bill e Ted 1, se eu não me engano, é de 1989, já bastante tempo. Onde o Keanu Reeves e o Alex Winter eram garotos ainda, dá para ver na cara deles que eles eram bem jovens ainda. E é um filme que fala basicamente de dois roqueiros ou dois adolescentes que precisam passar na prova de história. E eles vão viajar através do tempo para poder aprender as coisas e passar no teste. É basicamente isso, tá ligado? E também o New Mundo, porque é isso que também é o que traz a continuação. Que eles vão ser, tá ligado, pacificadores da humanidade com a sua música. É uma comédia boba dos anos 80 que é, mano, hoje em dia é super datada. Na época também já não devia ser esse tipo de coisa, né? Mas era muito da hora, tá ligado? Porque misturava comédia mesmo, a comédia mais boba do mundo, assim, de idiota e repetição, tá ligado? E de estereótipo adolescente e ficção científica, animatrônico, viagem através do tempo. Era legal até, tá ligado? Então quem gostava de coisas meio nerds é de um público muito específico, mas se tornou um cult através do tempo. E, porra, 200 anos depois chegamos aqui ao terceiro filme, talvez para encerrar essa franquia, tá ligado? Não sei, vai saber que esse filme dá muito dinheiro também ou não, ninguém sabe, nunca ninguém sabe. Mas eu estou ansioso para ver, velho, porque é idiota, é bacana e Bill e Ted, tá ligado? Tadã! Só isso. Me diz aqui o que você achou da minha reação, o que você espera desse filme. Se você espera alguma coisa, se você sabia da existência de Bill e Ted, se você não sabia, você tá devendo para você mesmo, hein, cara? Bora trocar umas ideias aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui nesse momento. Muito obrigado por ter visto esse vídeo, principalmente até aqui. Beijo na bonte, até a próxima. Like, compartilha. Valeu, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho